Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Eu estou porque hoje é SBS Perguntas Feitas por Vocês Respondidas porque não tem gabarito nenhum pra dar essas respostas. Mas vocês continuam enviando, então bora lá. Quer mandar outra pergunta pra aparecer aqui no vídeo? É fácil, é bem simples, os links estão aqui nos comentários e na descrição. Ou manda pra comunidade do canal, ou manda pro meu Instagram se quiser conversar comigo pelo Insta, é o caminho mais fácil. Entra aí, deixem suas perguntas nos posts fixos para o SBS e vamos lá responder essas dúvidas duvidosas. Começar com a pergunta que teve mais like do Um Estranho Como vai ser as alcunhas finais dos chapéus de palha? Uau, que pergunta difícil. Será que vai ser ainda chapéus de palha no final da jornada? Luffy vai manter o seu chapéu? Como vai ser os piratas do chapéu de palha se o chapéu de palha não está mais com o seu capitão? Talvez é a grande questão. Mas podemos talvez colocar algumas mudanças curiosas aqui. Até porque Zoro como caçador de piratas não vale muito bem. Chopper, o animal de estimação também. Robin, demônio de Ohara também não crê. Vamos mudar um pouquinho isso, vamos lá. Jinbe, eu mantenho Cavaleiro do Mar. É uma alcunha muito legal pro Jinbão, eu gosto. Cavaleiro do Mar, acho que fica ok. Brook, rei das almas também perfeito, não tem nada que mudar. Ficou muito legal essa alcunha pra ele. Já o Soap é curioso porque ele tem duas alcunhas muito legais de deus. O Godo e rei dos snipers com Soge King. Podemos juntar deus dos snipers pra o Soap ficaria bem legal. Frank é o cyborg. Talvez colocar um super, super cyborg Frank ficaria muito legal essa alcunha pro final de sua jornada. Nami a Ladra também não combina mais, acho que a Nami nunca vai perder essa característica dela de passar a mão em tesouros de piratas e inimigos. Mas Nami como a Bruxa do Céu ficaria muito legal. Uma alcunha que realmente retrata o poder dela atual. Robin, eu colocaria Robin das Sem Pétalas, ó. Eu inventei uma alcunha bem legal agora. Robin das Sem Pétalas ficaria bem legal. Chopper, a ração extra ou bichinho de estimação também não dá. Eu colocaria uma alcunha muito legal pro Chopper, que é Chopper Humano. Olha que legal que seria essa alcunha. Chopper Humano. Muito legal, gosto dessa pro final da jornada. Sandy manteria a perna negra. É uma alcunha interessante, muito legal. E vai de encontro com seu pai, com o Zephyr, perna vermelha. Então não mudaria. Zoro eu colocaria o demônio das espadas. Temos o deus das espadas, Ryuma. E Zoro seria o demônio das espadas, até por conta do Ashura. E eu acho que agora em um ano já vai ser mostrada essa nova alcunha pro Zorão. Ele vai deixar aquele boom, aquele impacto nos samurais. Deu ano quando ele mostrar a sua técnica verdadeira. E o Luffy, claro, rei dos piratas. Acho que essas seriam as alcunhas finais pra cada um dos membros do Chapéu de Palha. Vamos lá, o Kira de Bakugou tem uma dúvida aqui sobre o Zorão. Caçador de piratas. Que ele é forte, todos sabem. Mas não teve grandes oponentes no pós-timeskip. Será que ele sai do ano comparado às calamidades? Ou até mesmo quase chegando ao nível de Yonko? Aliás, será que ele tem potencial pra conseguir tancar o Kaido? Já que conseguiu parar um golpe do Ors. Que é um golpe, convenhamos, bem poderoso. E quais as espadas ele vai ficar no final do arco do ano? Uma pergunta complicada, difícil. Zoro sai com o status de calamidade? Talvez com o nível de Yonko? Vamos responder primeiro essa parte. Deu ano, sim, ele sai com o status ali de uma calamidade. O problema da tripulação do Luffy é que o Oda não trabalha especificamente essa parte tão hierárquica. O Zoro sempre vai ser o lutador do bando. Então, consequentemente, ele tem que ser aquele cara mais forte. Mais próximo ao poder do seu capitão. Então, sim, ele sai ali com um nível parecido de uma calamidade. O nível Yonko é um grande problema. Por quê? Não questão de força. O Zoro pode ser muito forte. Pode realmente, talvez, parar um golpe de Kaido. Mas tem outra pessoa que o Zoro tem que superar para ser colocado no nível de Yonko. Que é o Mihawk. Mihawk e o Shanks duelavam. Todos sabem, no passado. Inclusive, foi o nome do Mihawk que elevou o status do Shanks. Olha que curioso. Quando ele superar o Mihawk... Aí, vamos saber que o Zoro superou alguém que lutava de igual com o Yonko. Eu não acho que o Zoro vai lutar sozinho contra Kaido nesse ponto. Vai ter uma participação na luta? Sim. Mas não sozinho. Então, não tem como equiparar nível quando você tem vários personagens contra um. Agora, superou Mihawk que lutava de igual com o Ruivo. Aí, sim, podemos colocar ele nesse nível de um Yonko. Mas, como calamidade, sim, ele sai. O Luffy vai superar Kaido, a Big Mom e o Zoro vai acompanhar junto essa progressão. Já quanto às espadas, eu realmente queria que o Shusui voltasse para o Zoro. É um desejo meu. Uma espada que eu gosto bastante, até por ser lâmina negra. Então, ele ficaria com uma lâmina negra. Ema, eu estou um pouco confuso se realmente ele vai ficar com essa espada. A espada que era de Oden. Ou ele vai devolver para a Ryori essa espada. Ou vai ser forjada uma nova. Eu não creio que o Zoro, transformando Ema em uma lâmina negra, devolva essa espada. Esse é o grande ponto da trama. Todo esse trabalho para despertar uma lâmina negra, para você devolver. Então, no fim das contas, talvez ele realmente saia com Ema. Shusui, quem sabe, ele faça por merecer. E o povo de Oden entregue para ele quando reconhecer que ele talvez seja a reencarnação do Deus da espada. Do próprio Ryuma. Então, devolvam aquela espada para ele. Ele fala, olha, realmente herdou a vontade do Ryuma e merece levar a Shusui. Então, ele teria Shusui, Ema e continuaria também com o A do Itimondi. Transformaria ela em uma lâmina negra. Até o final da trama, ele teria três lâminas negras. Que eu acho que é quando ele enfrentaria, por fim, o Mihawk. Então, fiquem de olho nas lâminas. Quando as lâminas ficarem todas negras, é o momento que o Zoro vai, por fim, enfrentar o Mihawk. Bom, o Draft Studios fez uma pergunta muito legal aqui. Eu já disse em alguns vídeos de SBS sobre a localização específica dos membros dos piratas Roger. Temos o Bug lá no começo da jornada do Luffy. Temos o Crocus na montanha reversa. Temos o Rayleigh em Shaboud. E temos o Shanks no fim do novo mundo. Então, eles estão posicionados de uma forma que talvez seja para avaliar os próximos piratas que vão chegar em Left Tail. Talvez seja o último desejo, o último pedido que o Roger fez aos seus piratas. Por isso temos aquela passagem no Barba Branca. Você não é o D que o Roger esperava. Não que eles impeçam qualquer pirata de passar por eles. Mas apenas observam se aquele é o pirata que o Roger espera. E o Draft Studios perguntou se Scopper Gaban pode estar em Road Star ou quem sabe em Left Tail. O Scopper Gaban em Left Tail eu acho um pouco difícil de ter ficado por lá. É uma curiosidade isso, não sei se vocês sabem, mas Scopper Gaban, Silver Rayleigh e Gold Roger é uma analogia a Cobre, Prata e Ouro. Gold, Silver e o Scopper, que é o Cobre, o Copper. Então, é muito legal essa forma que o Oda fez. E o Scopper Gaban no caso seria o terceiro na linha sucessória dos piratas Roger. Eu espero que sim esse personagem apareça e esteja no novo mundo. Não acho que está em Left Tail, acho que ninguém ficou por lá, perfeito? Eles todos voltaram. Agora, em Road Star seria bem curioso, mas ao mesmo tempo em Road Star eu penso que o Shanks, que é o personagem que vai estar. A última ilha do Log Pose é o lugar onde o Luffy vai se encontrar com o Ruivo, perfeito? Então, pode ser que o Scopper Gaban esteja em algum lugar entre o Road Star e o Anno. Quem sabe, Elbaf, talvez ele ficou em Elbaf ou alguma outra ilha aleatória, como o Crocus ficou também naquela pequena ilhota onde ele vive tranquilamente. Seria muito legal. Eu espero que realmente o Oda mostre mais do Scopper Gaban. Se criou muitas teorias desse personagem com aquele velhote que apareceu no East Bluff, o Manu Kachipo, que tinha uma tatuagem na cabeça de ser o Scopper Gaban. Pode ser, não acho que o Oda daria o destaque nesse personagem random e aleatório por nada. E pode ser ele o próprio Scopper Gaban já aposentado, vivendo ali naquela ilha, tá? Então, talvez ele realmente não esteja no novo mundo. Fica aí a dica até pra você que não sabe dessa curiosidade. Esse personagem que aparece na tela pode ser, de fato, o Scopper Gaban. Porque é bem parecido a sua face, os seus óculos, só mudou o seu corte de cabelo, tá bom? Deixa eu pegar um do Insta aqui, do Oclinho do Chavosa. Que nome fantástico. Bom, o Oclinho do Chavosa perguntou aqui o seguinte. Caso a Guerra do Ano acabe em derrota e todos precisem fugir e acabem por se encontrar com o Shanks, o Ruivo, poderia rolar uma luta, um treino de Zoro com o Shanks? E o oponente do Luffy poderia ser Ben Beckman, já que é o subordinado mais forte em One Piece. Seguiria a lógica do Katakuri. E o Beckman é um analista, seria um par de treino ideal para aprimorar o Luffy, igual o Rayleigh tentou fazer. Olha só que curioso. Se houver qualquer tipo de dica e treinamento, vai ser do Shanks para o Luffy por conta do Haki do Rei. Temos a progressão de Holy Cake, onde foi o Haki de observação, visão futura, o avançado. Temos agora em um ano, o Haki de armamento avançado e sobra o Haki do Rei avançado. Qual é o maior usuário de Haki do Rei dos Mares de One Piece? É o Ruivo. Então caso ocorra realmente um tipo de treinamento, um confronto entre o Luffy e o Shanks, vai ser para o Luffy aprender mais sobre esse poder misterioso. Deu no Kai-Tin e perguntou o seguinte, se existe a fruta do humano, poderia existir a fruta do Minky ou do Tritão? Sim, nada impede de ter uma Rito-Ritonomia, modelo Minky ou modelo Tritão. Nada impede o Long Army ou Long Leg ou do Gigante ou do Oni, nada impede de ter essas variações. Podem ter sim. Não sei se o Oda vai inserir nesse ponto da trama, porque a fruta do humano foi realmente uma coisa para transformar o Chopper e um personagem muito curioso, muito legal. A única Rito-Ritonomi que vimos de modelo diferente foi a do Buda, que é uma Zoan mitológica poderosa. Então talvez se o Oda for para essa fruta dos humanos, a Rito-Ritonomi, talvez ele insira outras míticas, como algum outro deus lendário. Perfeito? Agora é do Minky, do Tritão, eu acho um pouco difícil realmente do Oda colocar agora, porque é um tanto quanto irrelevante para a trama. Não vai acrescentar em nada, porque já temos o Chopper como uma fruta que faz algo parecido, uma fruta de uma das raças do mundo de One Piece. Mas pode ter, pode ter sim, de todas as raças do mundo de One Piece. Inclusive a fruta do Oni é uma das frutas muito debatidas do Kaido, né? O Kaido ser um dragão de verdade, que comeu uma das Rito-Ritonomi, modelo algum humanoide, como um Oni, um demônio, enfim. Tá bom? Eu acho que o Oda pode explorar ainda esses frutos, mas não das raças comuns de One Piece. Lucas perguntou se o Sopper atual conseguiria sozinho derrotar o bando do Arlong e que outros Mugiwaras considerados fracos conseguiriam fazer isso. Que pergunta legal. Eu creio que todos os chapéus de palha nesse ponto conseguiriam derrotar sim o bando do Arlong, principalmente o Sopper que agora tem o Haki de observação. Lá naquela época ninguém tinha, nem o conceito do Haki sendo explorado. E agora ele consegue, com sua nova arma, com sua nova técnica, com o seu Haki de observação. Então sim, ele conseguiria solar ali o bando do Arlong tranquilamente. O Arlong talvez seria um pouco problemático. Claro, depende do território, se for com água, se não for. São muitas variáveis em qualquer luta. Estou falando aqui de um X1 justo, onde os homens peixes ganham certa vantagem quando se tem água. E o Mulo de One Piece, curiosamente, 99% é cheio de água. Mas sim, o Sopper conseguiria derrotar esse bando sim. E eu colocaria minhas apostas em qualquer outro dos membros da tripulação do Chapéu de Palha derrotando. Yumi mandou uma pergunta que eu recebi bastante no decorrer da semana aqui. Sobre usuários de Akuma no Mi se podem comer as Smiles. Eu inicialmente respondi algumas pessoas, mas parando pra analisar, eu acho que eu cometi um equívoco na minha resposta. Porque é o seguinte, sabemos que as Smiles tem um percentual baixo, 10% de gerar poderes. E o que eu acreditava é que se gerasse os poderes, o usuário de Akuma no Mi morreria. Perfeito? E aquelas frutas defeituosas que geram somente os sorrisos, gerariam somente os sorrisos em usuários de Akuma no Mi. Mas, olhando um pouquinho as respostas do Oda nos SBS, eu acredito que não. Independente da fruta do Smiles ter sucesso em gerar poder ou gerar apenas o sorriso, será defeituosa. Vai morrer da mesma forma um usuário de Akuma no Mi original. Porque o Oda especificou que as Smiles, independente de você ganhar poder ou não, ou ganhar somente o sorriso. Enfim, tem todos os drawbacks, todos os efeitos negativos das Akumas no Mi. Se ele especificou todos os efeitos negativos, obviamente o efeito de você comer dois frutos acaba gerando a sua morte. Por enquanto, eu mantenho essa resposta. Pode ser que mude, pode ser que realmente as defeituosas que geram somente o sorriso, não interfiram no usuário de Akuma no Mi. Ele só ganha um sorriso e não morra. Mas, eu vou me ater agora à resposta do Oda, que tem todos os efeitos negativos. É uma zona do Insta aqui, o Inui7 fez uma pergunta que eu já respondi em outros SBS, mas é curto. Então, eu acho que posso deixar para vocês em vários vídeos, porque tem pessoas que não conhecem essa curiosidade. Mas, o que acontece se você dividir uma Akuma no Mi? As pessoas herdam poderes? Duas pessoas? Não. Isso foi explicado na Novel do Ace, que inclusive agora ganhou o mangá. A Novel do Ace já é antiga. O livro, a história do Ace formando os Piratas e Spades é antiga e agora saiu um mangá. Fizeram os quadros, enfim, fizeram um quadrinho adaptando a Novel. Não é uma coisa nova, tá? Mas, a Novel explica que se você dividir as Akuma no Mi, que é o que o Ace faz com Deus Mask, o seu primeiro imediato. Quem morder primeiro o fruto herda os poderes. O outro vai sentir um gosto horrível. O Cris Balan perguntou se o Garp tem Haki do Rei. Até agora não foi confirmado. Eu creio que realmente ele não tenha. O único marinheiro já confirmado por ter Haki do Conquistador foi o Sengoku. O Buda, que legal, né? Faz total sentido, visto que era um mina de frota, o seu fruto combina perfeitamente. Então, o único marinheiro com Haki do Rei até esse ponto é o Sengoku. Pode ser que o Kobe mostre alguma coisa, pode ser que algum dos outros almirantes também demonstrem esse novo poder. Mas, até esse ponto aqui, somente o Sengoku. O Garp não tem, acho que nem precisa que o Haki do Armamento, do Pulo do Amor do Garp, compensa qualquer Haki do Conquistador. O Shin perguntou se existe alguma história por trás da bandana do Zoro, já que ele provavelmente conseguiu depois da morte da sua amiga Kui. Na história de fundo do Zoro não tem uma explicação sobre o uso da bandana, mas na concepção do Zoro, na criação do personagem Zoro, tem ligações bem legais. O Zoro é inspirado em diversos personagens, principalmente em dois bem emblemáticos, um do mundo real e um fictício. O primeiro é François Lunet, que é de onde vem o Roronoa, porque o Lulunet não consegue ser pronunciado no Japão, então virou Roronoa. É daí que veio o sobrenome dele, Roronoa, de François Lunet, que era um pirata muito famoso. O outro personagem que inspirou o Zoro é o Zorro, o grande herói espanhol. Se vocês olharem a bandana do Zoro, é igual ao do Zorro. Inclusive, no início da jornada do Ampício, o Zorro tinha aquele sombreamento nos olhos que replicava a máscara que o Zorro utiliza. E olha que fato curioso, Zorro em espanhol é raposa. Aí vamos para a vila Shimutsuki, o que temos esperando lá naquele... Uma raposa, o Shimaru. Então o Zorro realmente tem ligações com o Shimutsuki, eu acho muito curioso da forma que o Uda colocou isso, é perfeito. Então a bandana do Zorro vem dessa parte do herói Zorro, que utilizava também a bandana. E o Zorro sempre que fica furioso, não vira ao lado da Baíri. Coloca só a bandana aí, tá bom? Galera, bastante pergunta respondida, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mandem suas perguntas aí, me chamem no Insta lá para a gente bater um papo. Espero que vocês tenham se divertido vendo esse vídeo até aqui. Se você curtiu também deixa um like para eu saber, para eu continuar fazendo esses vídeos, obviamente. Até os próximos, muito obrigado por assistirem. Fui. Fui.